Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, que é o renascimento cultural. Isso mesmo, renascimento cultural. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar por aí. Se não ouviu não tem problema, vocês podem pesquisar depois na internet, pode pesquisar no livro se estiver em casa, ou pode falar comigo nas redes sociais sem nenhum problema. Só dá uma olhadinha lá no Instagram, Felipe14onderline07, beleza? Tudo bem, então a gente vai falar de um período muito interessante para a história e é um assunto muito bacana. Mas esse assunto é muito específico, gente, porque eu vou falar de três períodos, vamos dizer assim. Vou falar do renascimento cultural, mas vou falar de três períodos. Então pode ser que você aprenda, possa aprender aqui nas aulas o mesmo assunto, mas outras situações, outros personagens também. Então vamos prestar atenção na aula de hoje e a gente vai observar aqui o que é que traz no primeiro slide. Olha só, renascimento ou renascença ou renascentismo são os termos usados para identificar o período da história da Europa, aproximadamente entre meados do século XIV e o fim do século XVI. Os estudiosos, contudo, não chegaram a um consenso sobre essa cronologia, havendo variações consideráveis nas datas conforme o autor. Apesar das transformações, seres bem evidentes na cultura, sociedade, economia, política e religião, caracterizado também a transição do feudalismo para o capitalismo. E olha só, e significando uma evolução em relação às estruturas medievais, em termos, é mais comumente empregado para descrever seus efeitos nas artes, na filosofia e na ciência. Olha só pessoal, volta para cá. Então, o renascimento é um período que se passou e foi muito forte dentro da Europa, a gente tem que saber disso, entre o século XIV e XV, aliás, XVI. E o que a gente pode observar? É um movimento que vai mexer diretamente na questão da arte, da filosofia e da ciência. Vai mexer nesses três períodos aí da história. E quando eu falo no período da história, é porque é o seguinte, dentro da Europa a gente vai ver várias transições que vão transformar a sociedade, que vai transformar o pensamento do pessoal naquela época, seja na questão da Revolução Francesa, seja na questão do Renascimento, seja na questão do Iluminismo e outros assuntos que a gente vai estudar no decorrer do tempo e no decorrer das séries que vocês estiverem estudando, seja no sexto, no século, no oitavo e no nono ano. Então, é importante, faz parte do processo cronológico. Nesse período a gente está entre o século XIV e o século XVI, falando sobre essa questão, dessa transição do Renascimento Cultural, onde mexe diretamente com as artes, com a filosofia e com a ciência, como eu falei para vocês. Nesse próximo slide, o que é que ele fala aí? Chama-se Renascimento em virtude da intensa valorização das referências da Antiguidade Clássica, o que nortearam um progressivo abrandamento da influência do dogmatismo religioso e do misticismo sobre a cultura e da sociedade, com a concomitante e crescente valorização da racionalidade, da ciência e da natureza. Neste processo, gente, o ser humano foi revestido de uma nova dignidade e colocado no centro da criação. E por isso deu-se a principal corrente de pensamento deste período, o nome de humanismo. Tá, gente? Humanismo. Então, eu quero que vocês não esqueçam desse nome, tá? Vocês podem pesquisar depois sem nenhum problema. Então, o que a gente observa aí também nesse slide? Eu coloquei aí uma imagem, essa imagem também vocês podem procurar na internet. Se você colocar o nome humanismo, vai ter essa imagem, você vai ver o que significa. E também, lá nas redes sociais, vocês podem procurar para tirar essa dúvida também. Nos livros de história também tem essa imagem, tá bom? Ela é muito comum dentro dos livros de história, tá? E aí, o que é que acontece? Só explicando um pouquinho para vocês essa questão aí do slide. Então, a gente vê que realmente fica muito clara essa transição, essa transição na sociedade europeia, né? Sai um pouco naquele período ali, aonde o centro das coisas era justamente a religião. E, assim, o centro das coisas, o centro do pensamento não é mais a religião, não vem por parte da religião e sim do homem. O homem, ele começa a pensar, ele começa a estar no centro do mundo, no centro de tudo, aonde ele vai pensar, ele vai começar a colocar as suas ideias, né? Quando eu falo homem, é o homem da sociedade, o homem ali que está ali, o filósofo que está pensando, né? E não a religião em si, beleza? Outra coisa também que ele fala, também é bem interessante, olha só, ela dá choque também com essa questão do misticismo. Aí você me pergunta, como assim, professor, misticismo, essa quebra com a religião? Deixa eu explicar para vocês. Olha só, misticismo, o que é que acontece? Muitas vezes naquela época da Europa, no período meio quase que medieval ali ainda, né? Então, muito do que se sabia era colocado, era apresentado para a sociedade aquilo que vinha da religião. Então, muitas vezes, o que vinha da religião vinha muito cheio de dogmas, muito ali, sabe, fechadinho, as coisas fechadas. Tinha que ser daquela forma, o pensamento era daquela forma, fechado, limitado. Então, o iluminismo, o iluminismo não, o renascimento, ele vem justamente para que você renasça, né? Ter uma nova ideia, renascer, surgir novamente com um novo propósito, quebrar aquilo. Então, foi sim uma quebra de pensamento e de ideologia, né? Onde as artes nesse período, elas, vamos dizer assim, foram bastante importantes. E os filósofos, os pintores daquela época fizeram a diferença, mostrando uma nova ideia naquele período. Voltando aqui para o slide, eu quero abordar, porque a aula de hoje a gente vai abordar justamente esse tema, né? Olha só, costuma-se dividir o renascimento em três grandes fases. Então, olha só, esses são os temas principais. Observa aqui no slide. Trecento, quatrocento e quicicicento. Então, esses são os três pontos que eu quero abordar aqui para vocês. Correspondentos ao século XIV, XV e XVI. Com um breve interlúdio entre as duas últimas, chamada de Alta Renascença. Então, tem um, vamos dizer assim, um breve interlúdio aí, como ele falou, como o texto ele coloca, entre essas duas últimas, né? Mas vamos aprender aí sobre o trecento, que em português é trezentos. É o período da história da arte que segue ao período da Idade Média, na Itália, gente. A gente está falando na Europa e aí a gente está falando da Itália em específico, tá? A diferença está relacionada com a passagem para o Renascimento, que transformará todo o panorama artístico europeu. Refere-se também a todo o século XIV italiano e antecede o que se chama de Quatrocento, que vai para o século XV, tá? Então, a gente vê o trecentos no século XIV e o Quatrocento no século XV, que é a primeira fase do Renascimento propriamente dita. É importante ressaltar que o trecentos é um fenômeno italiano que ocorreu principalmente na cidade de Florença, centro político, econômico e cultural do país. A arte desse período é, em termos gerais, um segmento que passa pelas artes paleocristã, bizantina e gótica, para então chegar ao Renascimento. Então, veja que a gente tem todo um processo para até chegar nessa questão do Renascimento. No slide eu botei um mosaico aí do Bacistério de San Giovanni, sobre o Juízo Final, uma obra do mestre Florentino, cerca de mil e trezentos por aí. Então, volta para cá, olha só. Então, aí eu falei sobre dois pontos, isso é o ponto-chave da nossa aula hoje, falando desses dois pontos, do trecento, quatrocento e cinquencento, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, a gente vai para o próximo slide, falando também da cidade de Florença, porque Florença, gente, para quem não sabe, foi um grande berço para esse movimento, tá bom? Volta para cá, olha só. Depois de Florença ter experimentado momentos de grande brilho, o final do trecento havia encontrado a cidade acuada pelos avanços do Ducato de Milão. Havia perdido vários territórios e todos os antigos aliados, e teve acesso ao mar cortado. O Quatrocento, no século XV, né? Abriu com as tropas de milanesa as portas de Florença. E depois de ter devastado a zona rural nos anos precedentes, mais subentamente em 1402, um novo episódio da peste também matou o general Ghegaleso Piscote, e impediu que a cidade sucumbisse ao destino da grande parte do norte e noroeste da Itália. Desencadeando uma ressurgência do espírito cívico, a partir de então, os intelectuais, historiadores locais, inspirados também no pensamento político de Platão, Plutarco e Aristóteles, passaram a organizar e proclamar discurso de que Florença havia mostrado um heroísmo resistencial, de resistência, a ser tornado um símbolo maior da liberdade republicana, além de ser a mestra de toda a cultura italiana, chamando-a, assim, de a Nova Atenas. Então, gente, a gente vê aí um pouco da história de Florença, que sucumbiu pela uma parte, mas ela ressurgiu com a voz, com o trabalho da arte, com o trabalho dos filósofos, tá? Então é importante a gente saber isso aí, e não pode esquecer, porque esse movimento aí, gente, foi um movimento também de muitos conflitos entre monarcas, né, população e principalmente a instituição religiosa, a gente não pode esquecer de jeito nenhum desse grande detalhe, tá bom? Então, muito bem. Vamos dar continuidade, e nessa continuidade a gente vai chegando praticamente para o último período. O que é que fala aí? A Alta Renascença. O que é que fala na Alta Renascença? Observe aqui no slide. Olha só, a Alta Renascença, cronologicamente, engloba os anos finais do 400 e as primeiras décadas do 500. sendo delimitada aproximadamente pelas obras de maturidade do Leonardo da Vinci, a partir de 1480. E o Sáquer de Roma em 1527. Neste período, gente, Roma assumiu a vanguarda artística, intelectual, deixando Florença em segundo plano. Lembrando que Florença estava no auge, né? Mas quando Roma assume aí essa frente, o que é que acontece? Roma toma a frente e vai conquistando cada vez mais o espaço dentro dessa questão das artes. Tá? Então, é o seguinte, deixando Florença em segundo plano, isso se deve principalmente ao mercenato papal e a um programa de reformas em embelezamentos urbanos que procurou revitalizar a antiga capital imperial. A inspiração é exatamente da glória dos Césares, de qual os papas se julgaram os legítimos herdeiros. Ao mesmo tempo, como sede do papado e plataforma de suas pretensões imperialistas, reafirmava-se suas condições de cabeça do mundo. Então, ela se reafirmava como a cabeça do mundo. Roma, nesse momento, observa aqui, Roma estava se firmando como a cabeça do mundo. Então, a gente vê que Florença sai de cena e Roma está tomando a frente aí, nesse período. Veja que tem uma briga aí entre duas cidades, Florença e Roma, e a sociedade que uma quer ser mais intelectual que a outra, uma quer ter mais história do que a outra. Então, a gente vê uma grande disputa. Mas que essa disputa também vai ser muito vantajosa, de certa forma, para ambos os juízes, porque a gente vai ver que vai crescer. Ambas as juízes vão crescer nessa questão cultural. Volta para cá. Olha só. Isso se refletiu ainda na recriação de práticas sociais e simbólicas que imitavam as das antiguidades, como os grandes cortejos de triunfos, as festas públicas suntuosas, as cunhagens de medalhas, as apresentações teatrais grandiloquentes, cheias de figuras históricas, mitológicas e alegóricas. Roma, até então, não havia produzido grandes artistas renascentistas e o classismo havia sido plantado através da presença temporária de artista de outras partes, mas com a fixação da cidade de mestres de mestres de portes como Rafael, Michelangelo e Bramater, formou-se uma dinâmica escolar local, tornou a cidade o mais rico repositório de arte da Alta Renascência. Então, gente, é importante a gente saber desses detalhes porque se a gente não prestar bem atenção a gente vai ver que tem um emaranhado muito grande, né? E a gente tem que se atinar nessa questão de Florença, Roma, eu falei o nome de alguns artistas que foram muito importantes para aquele período, né? E o que é que acontece? Muitas vezes a gente não não se atina aos fatos porque acaba se perdendo com a data. Por isso que eu trouxe para vocês aqui, eu delimitei século XV, XVI, XIV, XV, XVI e trouxe esses três pontos porque quando a gente vai falar desse assunto, o que é que acontece? Renascimento cultural ele é muito extenso, ele é muito extenso, a gente vai trabalhar muitas coisas, pode trabalhar sobre os artistas, pode trabalhar sobre as obras de arte em si, pode trabalhar também nesses três tempos, né? Como eu falei para vocês aqui essa divisão, mas o que é importante é que vocês possam prestar atenção e que vocês possam pesquisar, se aprofundar ainda mais nesse assunto porque a gente tem essa aula aqui, mas com certeza vocês podem ampliar ainda mais o conhecimento de vocês buscando conhecimento através de pesquisa, através de livros, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, foi muito bacana estar com vocês aqui hoje. Tudo de bom para vocês e boa sorte! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!